Agora, olha só que caso inusitado Esse caso que a gente vai falar Uma mulher aqui de Natal que não conhece o próprio pai Começou a desconfiar Escuta, pode parar de almoçar, é só pra você ver isso aqui Começou a desconfiar que o atual namorado pode ser o genitor dela Como assim, Andara? Isso é... Imagina que eu tenho um relacionamento, eu estou com minha esposa E eu tenho uma idade mais avançada que ela, de 20, 30 anos E ela disse, eu nunca conheci meu pai E aí começa a desconfiar, eu digo Amor, você não é meu pai, não? Isso! Isso, é isso mesmo Começou a desconfiar que o atual namorado pode ser o genitor Os dois tem uma diferença de idade de 30 anos E algumas semelhanças físicas e de comportamento Isso fez com que ela desconfiasse da situação Agora a mulher espera o DNA pra tirar dúvida Pra saber se o namorado é o pai Se eu... Vou chamar uma tela Uma dúvida perturbava a dona de casa, Edilza Alves, de 47 anos Casada com seu Antônio Reinaldo, de 77, há quase 3 anos Seu companheiro seria, na verdade, o pai dela A desconfiança teve início Após algumas coincidências que foram observadas Após o início da convivência Ambos moravam em pontos diferentes da capital Porém, após a morte da mãe Ela mudou para a Zona Norte Onde se conheceram Após passarem a viver juntos As pessoas, sempre que viam o casal, achavam muito parecidos Isso fez com que ela passasse a observar alguns detalhes físicos E de comportamento do companheiro Além de lembrar Algumas poucas coisas que a mãe lhe contou Quando ainda era criança Sobre o pai dela Isso há mais de 4 décadas atrás A minha mãe, ela sempre falava para mim Que as características da minha pessoa Do andar, do falar, do jeito Era mesmo que está vendo meu pai Ela dizia para mim Você mesmo que está vendo seu pai Em tudo No andar, no falar Em tudo, em tudo Só que ela dizia para mim Que um dia ele estava em Natal Uma hora ela falava que ele estava em Minas Gerais Na Bolívia E assim, eu procurei desesperadamente meu pai Em várias ruas e tudo E são 47 anos Foram 40 anos eu procurando ele Eu avistei ele Eu tinha 7 anos de idade Era muito criança Ainda não lembro da fisionomia dele Só lembro que ele veio à minha procura Para me dar toda a assistência Só que aí minha mãe não deixou Ela dizia que era A sua mãe escondia o seu pai Positivo A minha mãe escondia E assim, não queria que ele me desse assistência Então assim, eu fui criada, né Trabalhando de uma forma, de outra Para conseguir alguma coisa Para mim sobreviver E assim, por acaso do destino Eu vim morar na Zona Norte A trabalho E acabou a gente se conhecendo Mas a gente não sabia dessa história Então a gente foi se conversando E vendo o que a gente gostava De tudo, né Assim, do que ele gosta O que eu gosto Deu assim, tá batendo o que seja Essa dúvida chegou a tal ponto Que lhe tirava o sono Porém, neste sábado A solução para o tormento teve início Durante um mutirão realizado Pela Defensoria Pública E um shopping da Zona Norte Voltado para exames de paternidade Através do DNA Edilza Não pensou duas vezes Acompanhada do esposo Foi até o local E colheu material genético Foi um momento muito especial E ansiosamente aguardado Pela dona de casa Que chegou a se emocionar E aí Se der positivo É Isso é que fica complicado Se der positivo Eu vou continuar Com o meu pai Jamais eu vou abandonar o meu pai Porque é um sonho Que eu tenho Desde a minha infância De encontrar o meu pai E de maneira alguma Eu vou abandonar o meu pai Porque aí a Defensoria Pública É quem vai tomar conta Dessa minha causa Mas eu não vou abandonar Nunca, jamais O meu pai E eu digo para você Também não abandone nunca O seu pai Porque às vezes A gente procura tanto E um dia a gente encontra E joga Não quer saber Mas eu disse Que somente Deus que poderia nos afastar Seu Antônio Não acredita Que seja o pai da esposa Mas apoiou A iniciativa da companheira Que tanto ama Afinal O amor Não tem idade Eu falando isso Para você Eu não estou tirando dela A esperança Porque se isso acontecer Ao contrário Eu estou apto A caminhar com ela Agora É esperar o resultado Do exame Que deve ficar pronto Em torno de 30 dias E a dúvida De florzinha Como também é conhecida Dona Edilza Finalmente termine O que foi Eu não sei o que falar Para o que foi Aqui Eu não estou sabendo Mas será que Gente imagina Só Eu vou Na boa Eu vou até ligar Para minha esposa Para saber se ela não é Se não é Se não é a minha irmã É o que Vou ligar Para saber se ela não é minha irmã Porque ela tem um Assim Do jeito parecido com o meu Entendeu? Minha irmã Ô meu amor Você é minha irmã Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Eu estou falando isso aqui Mas pode acontecer Gente A gente está falando aqui Mas tomara que seja Um mal entendido Enfim Se fosse acontecer Os diretores da BZ A gente vai mostrar aqui também E ela falou Concedeu a entrevista Falou de forma muito humilde Muito simpática Muito sincera Vai continuar cuidando Agora Eu fico pensando assim Como Exatamente isso que eu queria Perguntar aqui Como fica a situação Caso isso seja confirmado 30 dias para ser resultado A gente vai acompanhar Ô Manu Fecha o rio Manu A gente vai voltar Vai acompanhar Para saber o resultado Tá gente